E aí gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando aqui mais um vídeo pro canal. E mais um vídeo de receita aí pra vocês. E a receitinha de hoje é uma que... Ah, é a minha favorita de todas essas que eu fiz até agora. É o amendoim doce. Gente, eu sou apaixonada de amendoim doce, sabe? Tem gente que fala amendoim pralinê, mas eu conheço como amendoim doce, que faz aquela crostinha, sabe? É super facinho de fazer e eu vou ensinar vocês hoje. E vamos começar. O que é que você vai precisar aí? Eu separei aqui duas xícaras de amendoim. Amendoim com casca mesmo, tá bom, gente? Aqui nós temos duas xícaras de açúcar. Pode ser o refinado e pode ser o cristal. O refinado eu acredito que ele é mais maleável pra trabalhar, mas eu tenho aqui só o cristal hoje e é o que eu vou usar. Você vai colocar aí também uma xícara de água. E você vai colocar aí uma colherzinha de chá de pó royal. Aquele fermento químico que a gente usa em bolo, sabe? Pra que que serve o fermento? Ele serve pra poder ajudar a grudar o açúcar no amendoim e também pra ficar mais vermelhinho, sabe? Ele acentua a cor. E agora é só colocar no fogo, vem aqui e dá uma mexidinha de vez em quando. À medida que ele vai reduzindo, a gente demanda mais tempo ficar de olho nele, né? Mas aí eu vou voltando aqui e atualizando vocês. Lembrando, gente, que esse processo inicial ele é feito no fogo alto e é sempre melhor você escolher uma panela grossa, tá bom? De fundo grosso. Olha, gente, vocês viram o tanto que já escureceu? Isso aqui é a cor natural do amendoim e o fermento faz com que ela saia mais, assim, essa pigmentação. Que fica com aquela carinha bem marronzinha. Tem gente que acha até que é chocolate. Olha aqui, gente. Nesse momento aqui ele já tá apurando mais, ó. Só de pegar você vê que tá grosso, tá vendo? E aí eu vou abaixar o fogo aqui e agora eu já vou ficar aqui de olho. Porque a qualquer momento ele vai reduzindo mais e mais e já vai começar a querer caramelizar já. Gente, quando chegar nesse ponto aqui, ó, você já tem aí uma forma perto de você. Porque é dois palitos agora pra ele poder começar a grudar. E assim que ele começar a secar aqui, você já taca na forma. Pra evitar dele voltar a derreter e você perder o ponto aí. E aí, gente, desse jeito aqui você já pode colocar lá na forma. Pra ele desfriar. Aí aqui na forma você coloca espalhadinho assim, ó. Que é pra ele desfriar. Gente, olha aqui como é que ficou o nosso amendoim. Dá um close aí, André. Ficou muito bonitinho. E gostoso, já tenho certeza que ficou. Vou comer menos um aqui com vocês. Hum, não perdeu o costume. Hum, sabor. Chega, não vai sobrar pra mim, não. Difícil é comer só um disso aqui. Esse aqui o sabor é indiscutível. Esse aqui tem gosto de infância, gente. Isso é bom demais da conta. Depois que esfria, você pode guardar. Deixa eu mostrar pra vocês duas opções. Uma eu coloquei aqui nesse saquinho hermético. Que eu encontrei lá na Shopee. São muito bons, vedas super bem. Então eu coloquei aqui pra não entrar formiga. E o outro eu coloquei aqui, ó. Nesse saquinho de geladinho. Sabe? Cremozinho. Ele é super fácil de encontrar nas casas de embalagem. E esse aqui é ótimo pra você dar pras pessoas, né? E é isso, gente. Esse aqui é uma ótima opção pra você fazer o ano inteiro. É muito gostoso. E eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau!